Esse daqui pra muitos é o melhor adesivo do CS2. Por muito tempo ele foi o adesivo mais caro do CSGO e é um dos mais raros também. Hoje destranado pelo Titan, mas de qualquer forma, você olha pra esse adesivo aqui e você sabe que custa uma fortuna. Se você joga e entende, você sabe que hoje um desse custa 300 mil reais. Quem é de fora do CS não acredita, né? E as pessoas devem pensar, porra, quem vai pagar 300 mil no sticker, num adesivo que você cola numa skin? É, hoje em dia realmente é doideira e 10 anos atrás não era, porque era muito barato. Então a galera fez um monte de craft, a galera aplicou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, enquanto o adesivo era baratinho. E hoje nesse vídeo eu vou tentar descobrir no CS2 qual que é o craft mais insano com iBuy Powers. Eu quero dar uma olhada aqui pra mostrar pra vocês como é que era o preço desse sticker 10 anos atrás, velho. E ó, 180 reais em 2014. Eu lembro, em 2016, ele já tava valendo, tipo assim, 5 mil, pelo menos. Deixa eu ver aqui, ó. É, ó, 2016 foi quando o preço dele explodiu, ó. 2016 pra 2017, o sticker pulou. E o que a gente consegue estudar e descobrir usando uma database como o CS Float, por exemplo, é quantos crafts por aí existem, né, com iBuy Powers holográfico. Quantas vezes a galera aplicou esse sticker. E skins com iBuy Powers holográfico de Kato 14 existem 4.385. Então a gente tem skins que tem um iBuy Powers, né, porra. Essa daqui é uma lendária. E a gente tem, tipo, o set completo, o hype total, que são skins com 4 iBuy Powers, cara. Quem tinha muita grana lá na época que o iBuy Powers gastava ali, sei lá, pô, 2 mil por 1, você comprava 4 por 8 mil. Hoje em dia, se eu comprar 4 é 1 milhão e 200. Então, uma diferença muito grande de preço. Só que, com 4 iBuy Powers holográficos, foram criadas 87 skins. Então, o meu foco hoje é entender desses 87 crafts, pro futuro, assim, qual que é o melhor de todos deles. Independente de valor, tá, esquece preço. Qual seria o melhor de todos? Qual seria o mais bonito? Pensando, assim, pra um investimento a longo prazo, né. Porque eu tive, até hoje, apenas 1 craft com 4 iBuy Powers holográficos no meu inventário. Eu lembro que era uma K-Headline Minimalware Study Track 0.14. Deve ser essa daqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse colecionador que tem ela hoje, eu lembro desse cara, esqueci o nome dele. MB4V. Esse cara aqui tem, inclusive, ou tinha uma 661. Acho que tá sempre escondida essa MB4V. Não veio ao caso. Essa daqui, 4 anos atrás, foi minha. E, pô, será que eu teria de novo? Vamos analisar ela no CS2, cara. Eu gostava mais dela no CSGO, hein, falar pra vocês, mano. Ó, essa é a minha antiga AK-47 Headline com os 4 iBuy Powers. E eu criei um pouco mais o contraste que ela tinha no CSGO. Continua sendo uma skin muito legal, mas... Será que ela é a melhor skin do CS com iBuy Powers holográficos? Eu acho que não. Pra decidir isso, que tal a gente ver a maioria desses crafts feitos aqui. Entender o que a galera aplicou durante esses 10 anos. E a skin mais desgastada com iBuy Powers. É uma WP Asimov StatTrack, que tem o float 0.85. Ou seja, ela não é uma Blackmove e não é uma Asimov normal. Ficou estranho esse craft. Depois de Battle of Card, a gente só teve uma skin Battle of Card. Depois a gente já vai direto pro fio de testes. Ninguém nunca colou 4 iBuy Powers e uma skin Well-Worn. Então, a gente tem aqui uma Asimov novamente com 4 iBuy Powers. E naquela época, galera, eram essas skins que a gente tinha, tá ligado? Eram as iBuy Powers, a K-Headline. Então, galera, colava besta os adesivos nelas. Essa daqui eu já gostei, cara. Floodzinho um pouquinho melhor, né? Nossa, eu já tive uma com iBuy Powers holográfico no scope. Eu gostei com 4 iBuy Powers, mas eu achei que o vermelho e o laranja, eles não se dão tão bem assim no caso desse craft. Porque tem isso, né, galera? As skins, às vezes, combinam muito com adesivo. Às vezes, não combina tanto. E, ó, com iBuy Powers realmente o que vai existir em massa é a K-Headline. A gente tem uma M4AMS Nitro com 4 iBuy Powers. Só que eu acho que a iBuy Powers aplicada em cima ali, de uma parte cinza da skin, que parece até uma M4 Default. Sei lá, não fica tão legal. Existe quem ama, tá? Existe quem realmente curte, mas falando assim, no geral, os colecionadores não gostam tanto. Continuando. Nossa, olha a maluquice. Tem uma K... Isso aqui é maluquice. Tem uma K661 com 4 iBuy Powers holográficos, velho. E ela é StatTrack Field Tested. Isso aqui é maluquice total, velho. Bom, eu não sei quando as skins foram craftadas, mas isso aqui deve fazer muito tempo. Porque hoje em dia uma pessoa não faria isso, tá ligado? E meio que se tornou um consenso ao longo do tempo, que era melhor aplicar um Sticker numa arma da mesma cor, né? Ou que pelo menos a cor predominante da arma fosse a mesma cor predominante do Sticker. Então o cara fazer um Fariais hoje em dia já não é mais tão comum quanto era anos atrás. E eu não gosto muito desse tipo de combinação, assim como eu não gosto também, de Titus holográficos em skins vermelhas, por exemplo. Continuando, mano, é muita a K-Headline. A K-Headline, ela é a skin perfeita da época lá, né? Lá em 2014, pra galera aplicar os iBuy Powers. Aí temos uma Alp Boom. E eu acho que, provavelmente, eu não gosto muito do vermelho com laranja nas skins de CS. Não me encantou muito essa Alp. Eu falando assim, né? Tipo, se alguém quiser me dar de presente, é claro que eu vou aceitar, né? Não vou negar. Mas eu tô falando de uma versão de colecionador. Se eu fosse gastar o meu dinheiro, né? Pra comprar a skin. Igual quando você vai comprar um carro. Você não vai olhar apenas o modelo de carro que você tá procurando. Você vai olhar os modelos parecidos, similares, que tem valores próximos. Essa K-Headline aqui. Headline não, Head Laminate. Eu achei horrível. Mas era o que tinha na época, né? E aí, ó. Temos uma M4S Dark Water. Inclusive, essa daqui tá com um amigo colecionador de skins meu. O Thomas Tum, de Minha Mar, que comprou a minha 661. Ele aparece toda hora que a gente vem falar de skins raras. E ele é dono de algumas que tem quatro Headlines. Além dessa, de uma A-Headline também. E uma historinha aqui pra vocês. Quando eu comprei a minha A-Headline, eu paguei um pouco menos de 100 mil reais. Hoje, essa skin, ela tá valendo quase 300 mil reais, né? Quatro anos depois, como a gente viu ali na data. Então, o legal é, os crafts, os bons crafts com os adesivos, valorizam junto com o adesivo. Uma Headline dessa, se amanhã ou depois o Hyper Power estiver custando o dobro. Essa cara vai estar custando muito mais. Então, é um mercado muito legal você comprar skins que já possuem os adesivos aplicados. Que bom, ainda não achamos nada melhor do que a Headline, né? Tem uma P90. Só que não quero nem ficar olhando muito, meu Deus. Temos também uma AWP Hyper Beast. Essa eu achei maneira. É raro, velho. Isso aqui não existe, mano. Isso aqui existe essa. E tipo, nunca mais ninguém fez. Realmente é um craft único no mundo. E eu tenho minhas ressalvas quanto a crafts únicos no mundo. Porque pode ser. Ou, sei lá, ninguém teve criatividade pra fazer duas vezes. Ou ninguém achou tão bonito pra fazer duas vezes. Porque se só existe um desse e existem 50 Headlines, significa que fulano viu a Headline de ciclano e quis fazer igual. E aí o Beltrano quis fazer igual. Isso na época que eu achei que custava 200 reais, né? O que mais que nós temos? Cara, é um mar de AK Headline. Até o fim do vídeo eu vou ter que chegar numa conclusão se a AK Headline com 4 AWP é ou não é o melhor craft de AWP do CS2, né? Mas vamos ver o que mais que temos. Chegando aqui, ó. Nas skins Minimum Aware Factory New. Cara, essa Fire Serpent eu acho louca demais. Se eu não me engano, já teve uma dessa no Brasil. Eu não sei se ela era essa Minimum Aware ou se era outra com outro float. Não sei nem se existe outro craft aqui. Se eu não me engano, era uma Factory New Stat Track que exatamente passou pelo inventário do HK. Se eu não me engano, o próprio Cacerato jogou com uma AK Fire Serpent com 4 AWP. No caso, é uma que a gente vai ver já já com o Stat Track. Eu não acho que essa skin seja tão bela quanto a Headline com 4 AWP. Mas sem dúvidas que é um craft irado e muito valioso. Essa aqui que já passou nas mãos do mito Cacerato é uma skin avaliada em, tipo, quase um milhão de reais, velho. Então, cara, é um item colecionável ao extremo. Mas volto naquilo. Existe só dois no mundo. Existe dois porque, tipo, as pessoas não tiveram muita coragem ou porque a galera não gostou muito. E eu acho que é porque a galera preferiu mais a Headline mesmo, tá ligado? Mas, assim, tô pra dizer que é um dos crafts mais belos que existem no mundo inteiro com esse adesivo. Eu vou deixar ela na garagem aqui e vou gerar também uma AK Headline com 4 AWP novamente aqui no server. Aqui tem o menor float do mundo, que é 0.1 seguido de 3 zeros. É o mínimo porque não dá pra você fabricar no CS a AK Headline em Factory New. Ela só chega até a Minimalware. E, tipo, olhando a melhor das melhores, que é essa? Porra, é muito bonita, cara. Vou deixar ela aqui na garagem também. Vamos tentar encontrar um terceiro oponente aqui. Mais um rival pra essas duas AKs que até agora foram os melhores crafts, na minha opinião. A gente tem uma M4-1S Cyrix com a Bar Powers. O vermelho da Cyrix combina e combina muito, velho. Temos também essa P250. Essa daqui deve ser a P250 mais cara do CS2, mano. Que doideira, velho. Não sei porquê, mas existe essa Scar-20 aqui com 4 AWP, né? Uma Crimson Abbey. Que skin bizarra nos dias de hoje, velho. Isso aqui é quando o cara tinha todas as skins com 4 AWP no inventário dele e decidiu craftar também uma Scar. Essa daqui eu odeio, velho. Eu odeio skin que parece skin padrão com adesivo. Estamos chegando aqui no final dos crafts. Cara, existe umas besteiras que a galera fez. Olha essa M4-1, que coisa horrível. Essa é a Scout mais cara do CS. Uma Scout com 4 AWP. Mas não é um craft que eu acho sensacional. E aí temos a Raul com 4 AWP. Alguns crafts de Raul com 4 AWP aconteceram porque... Cara, vermelho com vermelho, né? Então faz sentido. Só que, cara, tem tipo... É um mundo dentro de um mundo. Você não quer uma skin azul com adesivo vermelho. Só que se você pega uma skin muito vermelha pra colar adesivos vermelhos, os adesivos vão sumir também. Que eu acho que é um que acontece na Raul. Portanto, esse não é um dos meus crafts favoritos com a M4-Power. E provavelmente não teria. Acho que existem alternativas melhores e mais baratas. O que tem também com a M4-Power holográfico, que eu sempre achei irado, é essa M4-1S Hot Rod única no mundo. E recentemente, o colecionador que é dono dela colou uma estrela no silenciador. Obviamente que ele tá querendo fazer aí uma homenagem à bandeira da China, né? Mas acho que não precisava. E esse aqui é um craft que eu acho que ele é... Não sei, cara. É irado, obviamente. Mas eu não sei. Não gosto tanto. Na verdade, não é a única no mundo. Existe outra sem a estrela, porque ela tá banida, infelizmente. Continuando. Mais crafts que a galera fez. Essa Emperor, que eu acho que nada a ver. Wild Lotus. Uau! Uau! Essa daqui é irada. Nossa, mas é muita informação. Eu fico em dúvida se foi um craft bem feito ou não. Porque, cara, a skin é uma floresta. Se você colocar ali o Airby Power na floresta, você esconde ele. Você camufla ele na floresta. Não gostei muito. Sendo bem sincero, não vai pra garagem, não. Também foi feito em algum momento um craft de AK-47 X-Ray com 4 Airby Powers. Eu nunca gostei desse craft. Desde o dia que ele existiu. Eu lembro que eu fiz vídeo aqui no canal. Não curti muito. Existe uma única Glock Fade com 4 Airby Powers. Irada. E aí, os últimos 3 crafts que eu não mostrei. Existe a K-Amperes com os 4 Airby Powers holográficos. M4A1S Mecha Industries com 4 Airby Powers holográficos. E a lendária AWP Dragon Lore com 4 Airby Powers. Meu Deus do céu. Eu lembro que, uma vez, um colecionador chinês me ofereceu uma dessa daqui. E, eu não sei, acho que eu não tinha nem grana pra comprar. E também, na época, era bastante dinheiro. Enfim, né? Devia ter comprado. Devia ter dado um jeito de comprar. Porque hoje é um skin de mais de um milhão de reais. Como vocês sabem, eu tive já uma Dragon Lore com um Airby Powers holográfico no scope. E eu achava sensacional. Achava até mais belo, até. Assim, mais estético do que esse craft com 4. Mas isso aqui é muito, muito irado, galera. Cê é louco, eu acho... Putz, eu acho que vai ser difícil competir agora. Então, eu fiquei entre 3 crafts, tá? Os meus favoritos. Eu vou falar qual que eu acho mais irado. Se é a Dragon Lore, se é a Headline ou se é a Fire Serpent. De cara, eu já vou excluir a Fire Serpent. Eu acho que os crafts mais icônicos, realmente, com Airby Powers, são a K-Headline e a AWP Dragon Lore. Só que, desculpa, a Headline. Não vai ter como. Essa daqui é a Skankar Bar Powers mais irada do CS2. A Dragon Lore com 4 Bar Powers, que antes existiam duas, mas uma foi banida. Portanto, hoje, esse daqui é um item único no mundo. Único pra trade. Cara, esse item aqui, pelo que eu lembro, ele vendeu por mais de 200 mil dólares. E, realmente, é o valor dele, tá? É o valor porque é uma AWP com os 4 adesivos, segundo o mais caro do mundo. Inclusive, a AWP tem um float muito baixo, que é 0.0000, então são 4 zeros depois do ponto. É uma das que tem o menor float do mundo. Quando rolou a Square, se eu não me engano, ela era a top 1 do mundo. E é um item muito louco, velho. Se eu pudesse escolher ter uma AWP no CS inteiro, seria essa. Nem sabia que eu gostava tanto dessas aqui. Sim, mas muito foda, muito foda. É o adesivo mais famoso, pelo menos ele foi mais famoso que o Titan por muito tempo, né? Por causa da Org e tudo mais, do que aconteceu, né? Por muito tempo, esse adesivo custou mais do que o Titan. Por 10 anos, essa daqui foi a skin mais famosa do CS, a Dragon Lore. Até hoje é a skin mais famosa do CS, penso eu. Então é isso, essas são as minhas conclusões finais. Espero que vocês tenham gostado um pouco aí desse mundinho dos colecionadores de adesivos holográficos, né? O que eles fizeram ao longo do tempo. E essa daqui, na minha opinião, foi a obra-prima deles. A gente se vê na próxima, tamo junto. Falou!